Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma maionese de leite caseiro. Nós vamos precisar de uma xícara de leite, óleo, uma pitada de sal e um dente de alho. Primeiramente, nós vamos colocar a uma xícara de leite gelada. Depois, vamos colocar o alho, o sal e, por fim, a gente vai pôr o óleo aos poucos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Here we go 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 Here we go